Boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto, eu sou Jacinto Malungo. A recente oferta pública de venda da Ensa da Bolsa de Dívida e Valores de Angola atraiu uma procura de quase 175% sobre a oferta, um sinal de que o mercado angolano está a amadurecer e a ganhar alguma confiança dos investidores. Esse movimento, que colocou 30% das ações da Ensa nas mãos de mais de 1.100 novos acionistas, é um passo importante na democratização do capital do país e abre as portas para que pequenos investidores, pessoas físicas e profissionais do setor financeiro, possam tornar-se parceiros nas maiores empresas nacionais. Para a Ensa, numa empresa agora listada em Bolsa, a asseguradora terá que responder a padrões rigorosos de governança, transparência e resultados financeiros. Sendo monitorada não só pelos reguladores, mas também pelo público investidor. Isto é positivo para a própria Ensa, que deve ganhar para caminhar para uma gestão mais eficiente que responsável. A listagem da Ensa pode estimular ainda outras seguradoras a competir de forma mais direta. A longo prazo, o setor pode ganhar em qualidade e competitividade, com impactos nos serviços prestados aos clientes. empresas de outros setores devem ser encorajadas a seguir o exemplo. Entretanto, é preciso também que o executivo seja capaz de garantir estabilidade macroeconómica para que o mercado de capitais se torne cada vez mais atrativo, tanto para investidores locais quanto estrangeiros. A grande questão que fica é, estaremos prontos para uma privatização em maior escala? Como sociedade, será que temos o entendimento necessário sobre o que isto significa para o nosso futuro económico? Com a previsão de listagem de grandes empresas como o BFA, Unitel e Standard Bank, o próximo ano poderá ser um divisor de águas. Mas por isso é preciso educação financeira, transparência e compromisso com o desenvolvimento do mercado nacional. É nosso convidado, Loco Santos, educador financeiro especialista em mercados financeiros. Loco, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, assim. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Recebi o convidado. Para mim é sempre um convidado de deprimir a literacia financeira e para o mercado de capitais. Claro, esta é mais uma operação que vem de dar força aos nossos mercados. E, como adiantei, é sempre um sinal positivo, não só para a empresa que é listada agora em bolsa, mas o sinal que passa ao mercado, sobretudo pelos resultados que nós vimos desta operação da mensagem. Não, sem sombra de dúvidas, até porque estes resultados, comparado com os resultados de outra operação, são resultados, se podemos assim dizer, muito positivos. Mesmo até comparado, e não podemos olhar para os números, comparado com os resultados que aconteceram com a privatização, a venda de 10% das ações que o Estado tinha no Banco do Pai, também teve uma larga, mas os resultados da ENSA dão claro sinal ao mercado, que existe mercado, existem muitos investidores interessados naqueles que são os ativos de referência do Estado, e o mercado de capitais vai se alargando, tanto em base de investidores, tanto também em termos de literacia daqueles que são os ingredientes do mercado. E é este exercício que vamos fazer aqui também, o de literacia, a começar com o procedimento de privatizações, as fases que estão incluídas neste processo. Exatamente. Eu trago aqui essa análise, porque é importante dar nota, e que nós já vamos a caminho do Estado angolano, que está a implementar um programa de privatização, em que prevê a privatização de algumas empresas de referência, e a modalidade de privatização, existe basicamente quatro modalidades de privatização, que o Estado angolano determinou, que também já vem da lei de base da privatização, que é a Lei 10.19. Estão previstos, em termos de modalidade de privatização dentro do PRIV, ou seja, todas as empresas que fazem parte do setor empresarial público, que vão passar para a esfera privada, estão previstos quatro modalidades distintas de privatização. Uma delas é o concurso público, que é aquele que permite a participação de todos os intervenientes, todos os interessados, que cumpram os requisitos que estão no anúncio do concurso público, e a outra modalidade é o concurso limitado, prévia qualificação. Nessa modalidade, nesse procedimento, apenas participam restritos de empresas, que cumpram um determinado critério, por conta também da especialidade das empresas. Um exemplo concreto é a própria TV Zimbo, Mídia Nova, que agora faz parte da esfera do Estado, que poderá ser privatizada. Poderá ser, faz parte do programa da TROPIF, nesse modelo, em que aquele que virá a ser o futuro proprietário, precisa ter conhecimento de mídia, conhecimento técnico, e nessa modalidade de privatização, não se prevê apenas o capital. O Estado espera também que aquele que vai ser o proprietário, também domine a matéria. Por isso, é uma modalidade também que está definida num procedimento inocentivo. E existem outras duas modalidades, que é aquilo que nós vamos discutir hoje, que é a modalidade de privatização via Bolsa. E o PROPRIVE tem identificado algumas empresas que, e empresas de referência, como bem citou, o BFA e a UNITEL, que poderão ser privatizadas, está no plano de privatização, foi custado a oferta pública inicial, bem chamada de IPO internacional, e o leilão em Bolsa. Sendo que a oferta pública inicial, sendo que a oferta pública inicial decorre, a oferta pública de venda, em que o Estado pretende irá vender, e já o fez, estamos a caminho da sexta operação, da quarta operação que o Estado teve, a oferta pública inicial é a modalidade, permite que mais investidores, e até investidores particulares, Sinti e eu, temos a oportunidade de nos tornar sócios daquelas que são as grandes empresas da oferta. E é talvez a modalidade, talvez não, os dados também nos mostram, que tem sido a principal modalidade usada pelo Estado para conseguir a maior arrecadação possível. Ou seja, nós vamos mostrar os números, e o caso da ENSA é um bom caso, que nós vamos deixar para o final, para abordar sobre... Com a ENSA havia a previsão da privatização, a 51%, que depois as dinâmicas do mercado ditaram que se pensasse fazer de outra maneira. Vamos ver isto lá mais para frente. Vamos tocar nisso. O que nós temos aqui é o caminho que se tem seguido para as privatizações. Eu trago aqui o panorama, eu estava a dizer, o caso da ENSA foi a quarta empresa a ser privatizada via oferta pública inicial. A primeira em Bolsa, a primeira privatização em Bolsa, foi o BCI, que foi um leilão em Bolsa, que teve a participação apenas de 12 intervenientes. Dar nota que a privatização em leilão em Bolsa é um bocadinho diferente da privatização via IPO, via oferta pública inicial. Na privatização em leilão em Bolsa, os participantes, os intervenientes, só podem comprar blocos de ações, ou seja, compra tu ou não compra nada. Não tem a participação do IPO em que várias pessoas podem comprar uma parcela pequena da empresa. Em 2022, nós tivemos a privatização do BAE, privatização não, a venda das ações que o Estado tinha no BAE, no Banco Caixa, em 2022. A privatização ou a venda das ações do BAE foi o primeiro ensaio do IPO na nossa Bolsa, foi um tremendo sucesso. Nós tivemos o Caixa. E, em 2024, nós tivemos uma operação não tão bem cedida, se é assim que podemos dizer, não tão bem cedida, mas podemos, pelo menos, afirmar que as expectativas que se esperava dessa oferta não ocorreu conforme era a intenção. E aqui a questão é, realmente, a grande expectativa que havia à volta da Crep, de ser a primeira do setor não financeiro a entrar. Portanto, o que é que correu mal para cima? Olha, nós vamos fazer o paralelo. Quando estivemos a falar sobre a ensa, eu identifiquei seis critérios de sucesso da operação e, no caso da ensa, há dois deles, no caso da Crep, há dois deles, que são o custo do caso da ensa. E vamos fazer o paralelo o que é que correu mal na Crep e o que correu tão bem na ensa. Porque nós estamos a falar de quatro operações, temos aqui um track record, o mercado faz-se caminhando, e é importante dar nota aqui. O processo da ensa, da Crep, que não correu bem, faz parte do que os americanos chamam de lesson learning. Nós precisamos aprender com o processo e vemos agora, no caso da ensa, que é a operação que veio logo a seguir e foi um tremendo sucesso. E vamos fazer o paralelo e eu vou mostrar o que é que correu mal. Muito bem. Também a Boa Diva vai entrar, se olharmos para o cronograma que existe. Essa expectativa, também, em relação à Boa Diva. Essa expectativa, estamos a crer, pelo menos aquilo que é o programa, o próprio calendário de privatização e aquilo que são os pronunciamentos públicos do secretário de Estado quando da reunião do Conselho do Ministro, que estava cuidando desse dossiê, foi indicado que em 2024, pelo menos no mês de novembro, nesse mês em que nós estamos, seria privatizado 30% das ações que o Estado detém na Boa Diva e também, provavelmente, ainda no ano de 2024, não creio que será possível, mas ainda no ano de 2024, está prevista também a privatização ou a venda de 49% das ações que o Estado detém no Standard Bank e, no ano de 2025, teremos aquele que são as empresas mais esperadas da Bolsa, que é a venda das ações que o Estado detém na Unitel, no BFA e, nos anos seguintes, o próprio calendário de privatizações prevê também a entrada de ativos que são, se possamos dizer, a coroa do país, a Sonangol, a Indiama e outras empresas que também fazem parte do programa de privatização. Muito bem. A ENSA começou com 30%, mas acha que poderia ter começado com um número maior olhando para as outras empresas que já fizeram estas operações e a porcentagem também. Como é que olha? Acha que podemos uns mais, outros menos? Enquanto isso, podemos ver a outra apresentação. Pode passar para o próximo site. Eu acho que havia espaço para fazer mais e digo-lhe isso porque, se nós olhamos aquilo que o montante que o Estado conseguiu captar na venda de 10%, apenas 10% das ações do BAE, o Estado conseguiu captar 40 mil milhões e a procura chegou a 62 mil milhões. Quando nós olhamos, fizemos o paralelo da venda de 30% da ENSA, o Estado teve uma procura, a operação toda teve uma procura de 14 mil milhões e o Estado arrecadou 9 mil milhões. Um pouco acima do que estava esperado porque o Estado esperava no mínimo 8 mil milhões. E é importante dar nota que o processo de privatização, que não é a primeira tentativa de venda parcial ou total da ENSA, alguns anos atrás o Estado tentou vender via concurso. Concurso público, 51%. Exatamente, 51%. E as informações que nós tivemos acesso, os comunicados, pelo menos oficiais, diziam que o Estado não ficou satisfeito com aquilo que são as ofertas que recebeu dos potenciais compradores. Provavelmente... Estava abaixo daquilo que o Estado entendia como o valor da empresa. Estava muito abaixo daquilo que o Estado entendia como o valor da empresa. E hoje, tendo o Estado conseguido captar 9 mil milhões, estamos a dizer que o Estado esperava, no mínimo, que a capitalização bolsista ou o valor de toda a ESA tivesse em torno de 23 mil milhões. Então, para responder a sua pergunta, Jacinto, eu acho que sim, o Estado poderia ter captado mais, tendo em conta a dinâmica do mercado, se, no caso do Dubai, embora sejam empresas completamente diferentes, em termos de dimensão, só para dar aqui um bocadinho de contexto, é claramente normal que 10% do Dubai sejam avaliados a 40 mil milhões e 30%, que parece ser uma parcela maior, seja avaliado apenas a 9 mil milhões, mas o Dubai é uma empresa de uma grande dimensão. E para termos aqui em conta, em 2023, por exemplo, o lucro do Dubai, do Banco Dubai, foi de 100 mil milhões e o lucro da ESA foi de 5 mil milhões. Então, estamos a falar do lucro de uma instituição que foi quase 40 vezes maior, que então é completamente normal vermos aqui esse pico de 10% contra 20%. Mas estas operações que têm impacto na gestão e na transferência da empresa podem impactar naturalmente naquilo que são os lucros da empresa. Não, sem dúvida. A melhor qualidade que poderão ter. Sem dúvida. Mesmo em termos de notoriedade, em termos de promoção da própria empresa, bem, claro que a ESA e o BAE já estão num setor altamente regulamentado. A ESA tem a supervisão da Arceg, o BAE tem a supervisão do BNA do BNA e agora sendo admitidos em Bolsa tem mais uma outra supervisão que é a supervisão da CMC. Então são empresas altamente regulamentadas. Mas em termos de promoção, em termos de governança corporativa, em termos também de... Só o fato e nós olhamos aqui para os números da ESA, podemos chegar à conclusão que a ESA agora tem cerca de 1.115 novos investidores que poderão fazer parte do Conselho, poderão fazer parte da Assembleia Geral da Acionista e trazer um input diferente que vai determinar o destino da empresa. Então, para responder a sua pergunta, o Estado podia ter captado mais, mas há também aqui uma questão, não sei eu, talvez o IGAP poderá saber melhor do que eu, que em termos de estratégia poderá fazer mais sentido para o próprio Estado vender apenas 30% ao preço máximo da oferta que era possível e com o tempo ir vendendo paulatinamente mais. E se nós olharmos hoje, o que nós estamos a falar, o preço das ações da ESA já está a 22.500, ou seja, o primeiro lote foi a 12.499 e o segundo lote o Estado pode, se assim entender, havendo profundidade no mercado, até porque, nós vamos agora aqui olhar para estes dados que a procura excedeu a oferta largamente, então nós podemos aqui dizer que existe uma parcela de procura que não foi satisfeita e o Estado pode tentar satisfazer essa procura via mercado secundário. Então, trago aqui um panorama daquilo que são os resultados das privatizações em Bolsa, especificamente no IPO e aquilo que nós podemos verificar é que o processo da ESA foi um tremendo sucesso e depois vamos olhar por que razão foi um tremendo sucesso. Nós conseguimos ver que o Estado conseguiu arrecadar 9 mil milhões, estamos a falar do terceiro maior valor já arrecadado, atrás apenas do Banco Caixa e do Banco Bay que arrecadou 40 mil milhões, mas em termos de dispersão que é também parte, eu entendo ser parte do interesse do Estado. Se nós falávamos que, se podíamos assim dizer que a ESA é uma empresa pública e que o próximo exercício também haja um outro quadro. E só para dar uma nota, se o Estado vender a mesma quantidade de ações com as 720 mil ações ao preço que está hoje poderá arrecadar quase que o dobro do que arrecadou no processo de privatização. Muito bem, vamos continuar. De frente do caso que foi a CREP, e nós vamos fazer aí o paralelo, que só teve uma procura de cerca de 24%, depois nós tivemos, se olharmos aqui essa ordem, e esta é a ordem, na ordem que ela ocorreu, primeiro foi o buy, depois o caixa, depois a CREP, depois a ESA. Estamos a olhar a ordem da procura. Exatamente, estamos a olhar a ordem do rácio de cobertura. Se nós olharmos, o processo da ESA foi um sucesso, a procura excedeu largamente a oferta em 175%, e mesmo até em termos de número de investidores que foram contemplados, também foi maior. Também foi maior. Ou seja, na ESA nós conseguimos medir que o mercado expandiu-se. expandiu-se largamente, isto também por conta do número de conta custódia, e também por conta de alguns indicadores que eu vou falar logo a seguir, o porquê que a ESA atraiu tanta gente e teve um rastro de cobertura que teve. Mas em termos de montante de arrecadado, só supera mesmo a CREP? Exatamente, só supera a CREP. Por conta também da dimensão, é aquilo que disse, se o Estado vendesse mais, talvez poderia arrecadar mais. Mas desta vez, com as ações já mais valorizadas, pode ser que o próximo exercício também haja um outro quadro. E só para dar uma nota, se o Estado vender a mesma quantidade de ações com as 720 mil ações ao preço que está hoje, poderá arrecadar quase que o dobro do que arrecadou no processo de privatização. Muito bem, vamos continuar a falar sobre estes processos quando voltarmos do intervalo que fazemos agora no Diretor Ponto. Boa noite e bem-vindos de volta ao Diretor Ponto, processo de privatização em bolso, caso da ANSI, análise com Lopes Santos, é especialista em mercados financeiros. Lopo, boa noite. Boa noite. Bem-vindo de volta. Vamos retomar, agora olhando para aquilo que foi chamado de condições de oferta destas ações. Exatamente. Ok. Antes de entrarmos no ponto que eu estava a dizer porquê que a operação foi um sucesso, vale lembrar aqui também quais foram as condições da oferta e o que é que o Estado esperava ter e o que é que os intermediários financeiros definiam. Estavam em causa cerca de 720 mil ações que representavam cerca de 30% do capital social da ENSA em que aquilo que foi definido no prospecto aprovado pela CMC era que 2% da totalidade dessas ações fossem reservadas para os trabalhadores e 28% fossem reservadas para o público em geral. O prospecto também definia, digo definia porque a operação já está em mercado secundário foi um sucesso um intervalo de preço de 6.499 a 12.499 e aqui é importante também dizer embora tenha se criado um padrão que todas as operações bem sucedidas e todas menos um bem sucedidas têm estado a ocorrer a preço final mas os investidores têm a oportunidade ou a possibilidade de definir aqueles que eles acham ser o preço justo para a operação e tinham os investidores que essa operação decorreu no período de 24 de setembro a 25 de outubro os investidores podiam colocar as ordens junto de um dos três intermediários financeiros escolhidos para a operação a um limite mínimo de 5 ações por cada investidor e um limite máximo de 48 mil ações para os trabalhadores e 239.999 ações para o público em geral essas eram as condições da oferta por aí se nós olharmos quando eu referi inicialmente que o Estado esperava arrecadar no mínimo 7 mil milhões era justamente tendo em conta isto se a operação fosse no preço mínimo se todos os investidores determinassem que o valor justo fosse o preço mínimo vez a quantidade de ações descontada também não coloquei aqui nas condições da oferta para os trabalhadores além de terem uma quantidade reservada para os trabalhadores tinham um preço diferenciado ou seja o preço era 5% um desconto de 5% sobre o preço final da operação e aí nessa condição o Estado esperava arrecadar cerca de 7 mil milhões de quantas portanto naturalmente mais vantajoso para os trabalhadores que os outros interessados do mercado exatamente exatamente os trabalhadores pronto quem não aproveitou a oportunidade certamente que perdeu mas também tinham uma condição não poderiam vender por menos acho que 180 180 dias presumo ok muito bem vamos olhar para a próxima apresentação que é sobre os resultados da oferta densa certo aqui pronto já é claro hoje estamos a falar a operação correu super bem a procura se deu largamente a oferta mas algo que nós conseguimos também observar e chama a nossa atenção a nível da oferta é como o nosso mercado tem estado a se construir como os investidores de retalho os investidores particulares pesam grandemente no sucesso da operação nós olhamos aqui que largamente estamos a falar de cerca de 1.115 investidores que foram contemplados e aqui investidores que foram contemplados a oferta foi maior foi maior do que os mil contemplados exatamente porque houve ofertas houve pessoas que colocaram uma ordem a um preço abaixo do preço final foi os 12.499 não foram contemplados mas daqueles que são os investidores contemplados nós conseguimos perceber que cerca de 96% desses investidores são investidores particulares é eu eu já sinto é qualquer um que colocou uma ordem no mínimo que seja e nós até conseguimos observar então chegamos à conclusão e fica aqui a lição para as próximas operações e mesmo até como estratégia de comunicação para aqueles que vão conduzir processos de operações futuras na sua estratégia de comunicação nós temos muitas vezes por hábito focar-nos na comunicação institucional e olhar muito mais para as empresas que têm grande poder aquisitivo para essas operações mas o roadshow é importante olhar para aqueles que fazem a oferta pública ser um sucesso que são os investidores particulares e é interessante nós temos o velho ditado aqui popular que nós dissemos que grão a grão a galinha enche o papo então nós conseguimos ver que ainda assim não só os particulares tiveram um peso preponderante para o sucesso da operação como também os particulares em quantidades de ordens pequenas ou seja cerca de 6.649 mil investidores colocaram ordens a uma quantidade de 5 a 50 ou seja mais vale ter muitos investidores em ordens pequenas do que ter um grande investidor que vai conseguir satisfazer a oferta que se pretende outras províncias participaram para além de Luanda temos aqui 14 mas os 95 de Luanda são esmagadores não é esmagador assim por um ponto Luanda acaba por nós temos em Luanda a viver pessoas de todas as províncias é natural por causa da nossa dinâmica social é natural que Luanda tenha 95% da oferta mas também chama-nos a atenção e um ponto positivo o fato de termos 14 províncias representadas como Cabila Banguela e outras províncias conforme disse inicialmente se antes podíamos dizer que a Ensa pertencia a todos os angolanos agora claramente temos a convicção que a Ensa sendo uma empresa agora pública privada porque o Estado continua de até 70% do capital social da Ensa e 30% pertence a 1.115 investidores que estão distribuídos por 14 províncias de Angola e sem esquecer a participação feminina temos estado constantemente a discutir e é um tema muito comum no setor financeiro a igualdade de gênero a paridade de gênero no processo de tomada da decisão temos claramente uma representação de quase 300 investidoras que agora poderão participar da Assembleia Geral de Acionistas Muito bem olhamos para a próxima apresentação a nossa última apresentação aqui os chamados fatores críticos do sucesso da operação da Ensa e aqui já podemos fazer a comparação com aquela que até o momento foi a que correu pior Exatamente eu trago aqui uma análise que é que foi uma preocupação quando se começou o processo da Ensa o mercado de capitais e todos que estavam muito próximo do mercado de capitais puderam notar que havia um certo nível de incerteza porque ainda não se podia com clareza dizer porque que a CREP correu mal mas hoje tendo o resultado da CREP tendo o bom resultado da Ensa nós conseguimos facilmente criar aqui um track record para perceber porque que a CREP correu mal e a Ensa correu bem o primeiro fator tem a ver com a notoriedade da própria empresa se nós olhamos para a CREP embora seja uma empresa de referência do setor petrolífero mas se nós formos para a rua aqui pode ser aqui nas ruas do estúdio da TV Zim e perguntar para todo mundo que for maior de 18 anos se conhece a Ensa certamente que 9 de 10 pessoas vão nos dizer que conhecem a Ensa mas fizemos o mesmo exercício da empresa e dos serviços que presta exatamente então pela notoriedade faz toda a diferença uma empresa que é muito conhecida naturalmente precisa esforçar-se muito menos ou tem um processo de divulgação muito mais facilitado porque é muito fácil dizer invista na Ensa que é a maior seguradora da Angola do que invista na CREP então a notoriedade da empresa pesou grandemente no sucesso é um fator crítico para o sucesso da operação um outro fator tem a ver também com o período de divulgação se nós olharmos para trás e nos perguntarmos e fizemos uma comparação o processo de privatização ou o período da oferta da Ensa foi aquele que foi mais alargado comparando a outros períodos então nós tivemos cerca de um mês de divulgação da oferta enquanto que na CREP tivemos duas semanas e em processos anteriores também foi assim foi duas semanas mas o fato de termos agora um mês e um mês e um mês e um mês estratégico porque começou no final do mês de setembro e terminou no final do mês de outubro e se nós olhamos as pessoas já podiam pagar e teve mais do que uma sociedade distribuidora de valores mobiliares também a tratar da operação exatamente esta aqui estávamos a discutir há pouco Jacinto talvez tenha sido aquele que tem maior peso no fator de sucesso a CREP foi conduzida apenas por uma sociedade distribuidora ao passo que o processo de privatização dos 30% das ações da ENSA teve três sociedades distribuidoras ou seja os agentes de intermediação e ao todo até se nós consideramos os agentes de intermediação para a operação que foram o BFI Standard Bank e depois tivemos os agentes intermediários para a colocação que foram a Aurea Standard Invest e a BFI Capital Market então o fato de termos mais agentes de intermediação na operação que tem carteiras de investidores completamente diferentes a estratégia de divulgação a amplitude da divulgação é muito maior por essa razão é que este elemento foi fundamental e fica aqui a lição para as próximas operações que é muito arriscado fazer uma oferta pública com apenas um agente de intermediação a questão do preço unitário o preço unitário também pesou conforme eu disse nós olhamos que mais 90% do já sinto mais 90% daqueles que mostraram interesse e subscreveram as ações da ENSA são investidores particulares então o preço é preponderante no caso da CREP o preço mínimo de cada uma das ações era 75 mil quanzas enquanto que o preço mínimo no caso da ENSA era 6 mil quanzas e o preço máximo 6.499 e o preço máximo era 12 mil então se nós estamos a falar de que a minha audiência os meus potenciais investidores são investidores de retalho investidores particulares então o preço da oferta pesa bastante e é um fator também de sucesso da própria operação e os que vimos os investidores particulares são os que mais se interessam é 96% é a maioria eles por si só podiam fazer com que essa operação fosse um sucesso e a questão também da base de investidores foi fundamental foi também fundamental conforme eu disse nós estamos a falar da quarta operação e naturalmente a Bodiva tentada evoluir o número de contas custódias tentada evoluir ao longo do tempo existem muitos investidores e aqui olhando apenas para os investidores particulares que não participaram dos processos anteriores que é o caixa o buy e vendo aquilo que tem sido a rentabilidade do mercado pós IPO que muitas das vezes o preço final da operação duplica em menos de uma semana duas semanas e a ENSA não é diferente então a base de investidores aumentou largamente ou seja estamos a falar de uma audiência muito maior então a probabilidade de sucesso também é maior e aqui fica o recado quanto maior for o nível de literacia financeira que nós vamos colocar no nosso mercado e maior for a base de investidor melhor nós teremos um mercado de capitais que pode servir para adquirir os ativos do Estado e também financiar as empresas que querem se financiar via IPO e para fechar o último ponto que também foi preponderante para o sucesso foi o timing o tempo ou o momento exato que a oferta é colocada é fundamental para que ela seja um sucesso porque se nós estamos a falar que quem normalmente participa são os investidores particulares nós precisamos escolher o momento em que há maior liquidez por parte dos investidores particulares Ope Santos obrigado por ter ido connosco direto ao ponto deste processo de privatização em bolso caso da ENCE É um prazer e obrigado pelo convite mais uma vez Assim que nos acompanhou boa noite muito obrigado por nos preferir o direto ao ponto regressa no próximo sábado Inscreva-se